O que é o Cláudio do canal? Sir Rob Linux Brasil! E esse é o seu Sir Rob Linux Notícia do dia 7 de março... Games. Notícias que sobraram do Sir Rob Linux Brasil. Desenvolvedores do jogo Destiny 2 já tomaram a decisão, em definitivo, que o jogo não rodará no Linux. Nem com Proton, nem com Wine. Versão nativa para Linux, então, nem pensar. Eles não querem pedir a ativação e manter seu controle de qualidade ao mesmo tempo. É compreensível, mas não é algo muito grave, já que temos muitos outros ótimos jogos que já estão rodando no Deck e no Linux. É o The Ring, um dos mais jogados da Steam no momento. Apex Legends, que acabou de ser ativado. Sim, Apex Legends. Um dos mais jogados da Steam também. E muitos outros estão chegando. Destiny 2 é um jogão, mas para jogar você vai precisar do Windows mesmo. Se você é ou quer se tornar fã do jogo, não vai te custar muito caro adquirir uma licença do sistema operacional. E ele se juntou à lista dos jogos que não rodarão de jeito nenhum no Steam Deck nem no Linux. Ariantsheetit.com A Valve vai divulgar também atualizações do cliente do Steam Deck nas notícias do dispositivo na página da Steam. Não é algo que vai interessar a todos o tempo todo, mas quando tiver atualização surpreendente e que deva interessar a todos nós que usamos Linux, eu trago para cá. Aguardem. Desta vez trouxe a atualização de firmware, porque muitos estavam relatando problemas nos direcionais. Nova animação de layout na abertura do programa, muitas atualizações, biblioteca, pesquisa, localização, configuração, melhoria nos desligamentos, isso é muito interessante. Quem tem Steam Deck precisa acompanhar muito essas notícias. Steam News Agora o povo que tem Steam Deck pode compartilhar sua experiência no ProtonDB, que terá o ícone ao lado da avaliação. Serve de base também para o Linux como um todo, porque pode vir forma de se usar por lá que ajude também em outras distros. Muito bom. Finalmente vejo jogos da versão nativa do Linux sendo verificados para o Steam Deck, Outlast, West of Looting, Catch Rain, etc. Eu espero que eles continuem assim, porque senão todo o trabalho para portar o jogo para Linux nativo será desperdiçado. Fora que às vezes um jogo só irá funcionar no Linux se tiver sua versão nativa. Tipo um Destiny 2 que tem para Stadia, que é Linux, mas não tem para PC na Steam. Jogo insuportável no Steam Deck.